A festa aqui na frente do centro de convenções é de apoiadores de Joe Biden. Estou exatamente em frente ao centro de convenções da Pensilvânia, que é o local onde a contagem de votos está acontecendo. E toda essa festa aqui na frente do centro de convenções é de apoiadores de Joe Biden. E estou exatamente em frente ao centro de convenções da Pensilvânia, que é o local onde a contagem de votos está acontecendo.